que também eu gosto pessoal da questão do controle do motor ele tem dupla em dupla embreagem controle de velocidade rampa de aceleração desaceleração freio eletrônico freio eletrônico é muito bom aquele start que ele dá quando o portão ele já tá fechando ele dá aquela segurada imediatamente com isso para não montar a coroa na cremalheira isso é bem interessante né é a na questão do freio eletrônico dele é bem legal para ser ajustado e bem prático para fazer esses ajustes porque é tudo simplificado na placa vamos mostrar pra vocês todo o método de freio eletrônico nesse motor de portão vamos fazer um vídeo individual para cada função para facilitar e no momento da sua instalação para que você não tenha que ver o vídeo por completo para decidir sobre essa questão entendeu você vai direto ao objetivo então vamos fazer um vídeo específico sobre essa questão do freio eletrônico desses motores de portão ea freqüência do controle é 433,92 que é o de operação dele e esse motor ele quando você compra ele padrão ele já vem só pega controles da marca intel brás aqui esse é o controle que vem acompanha o equipamento são dois controles que ele já vem numa frequência bem interessante e tem uns quatro quatro botões você poderá habilitar todas as funções nesse motor e o que acontece quando ele trabalha com a frequência desse próprio controle ele tem uma frequência anti vandalismo em que anti clonagem entendeu que você não vai ser clonado são o tom tivemos casos aí em que o pessoal tem aquele chamado controle chupa cabra em que ele ficar esperando outro lado da rua quando você apertava o botão ele começava a copiar o seu controle quando você saia da sua casa ele apertava abrir sua casa e roubava sua casa isso já não acontece nesse conto é nesses motores da interbrás porque ele tem uma frequência é com criptografia então isso aí não vai acontecer agora se você tirar a frequência dele colocar em código aberto aí já não tem uma mesma segurança para você sabendo que esse tipo de motor da marca interbrás que acontece ele tem uma opção também de pegar um todos os controles de qualquer outra fabricante então os com os dois controles que você já comprou habilitou na placa vão permanecer agora quando você comprar mais outros controles que sejam de outra marca também vai funcionar mas isso você tem que fazer uma programação no motor de portão em que vamos mostrar como é que faz isso então esse motor de portão ele pega controle de outros fabricante então é isso aí vamos lá pessoal então é bem interessante outra coisa que me chama atenção sobre a questão do controle remoto desse desse motor é o seguinte que ele pessoal é bem acabado olha como é bem acabado bem protegido os botões não é que aqueles controles remoto que você consegue ver a placa por aqui pelos botões você vê a placa lá dentro o que eu não acho legal porque pode entrar a sujeira danificar o produto que a salina sabendo que tem um pessoal que coloca esse controle no bolso e o sal do corpo vai para esses controles e causa curto lá em algumas vezes faz que o portão também abre sozinho referente essas questões do curto que tá tendo por causa do sal do corpo entrou no controle fez curto e danificou o produto tem os fabricantes aí que eu vejo acontecer direto e a questão dos controles remoto pessoal é um controle certificado pela natel como vocês podem ver não é qualquer controle é um controle muito bom é um controle que eu não tenho aquele índice de defeito é um controle que eu é raramente eu troco uma pilha o máximo que eu faço trocado nesse controle é somente a pilha não é que nem aqueles controles de alguns fabricantes que fica se soltando aquele conector da bateria já não acontece isso aqui com esse carinho aqui então é bem interessante essa questão desses motores de intebrás demorou muito para sair esses motores de portão da intebrás mas quando veio ficou show como eu falei para vocês a carcaça os controles essa trava aqui que é bem interessante então ano a série que eu falei sobre esse motor da intebrás o DR 300 NY é o seguinte esse é um motor desenvolvido para residência temos toda uma estrutura um acabamento todo perfeito para dar um charme ali naquela determinada residência é um motor robusto que consegue trabalhar nas condições climáticas do nosso país ou seja brasil né ele trabalha de forma perfeita é não dá dor de cabeça referente a a altas temperaturas ou seja aquele na questão de volume de fluxo mas uma coisa eu falo para vocês não coloque esse motor em condomínio porque condomínio você sabe que tem um alto nível de abertura e fechamento ininterrupta então esse motor não foi produzido para essas essas questões de condomínio é um motor residencial aquele fluxo quando a pessoa sai para trabalhar umas oito horas volta meio dia sai às 14 volta às 17 e 30 entendeu esse é o fluxo ideal e também se ele for usar assim como pedestre também ele suporta aquela carga vamos supor que ele abra aí em torno de uma por dia vou colocar umas dez vezes aí tá ideal aí para trabalhar mas sendo que ele pode muito a mais do que isso porque ele tem um bom sistema de engrenagem de dissipação e ele suporta isso então vamos continuar pessoal na questão da energia né esse motor é um motor bem resistente nas questões é do nosso país que sabemos que a a energia né oscila bastante sempre tem aquela sobrecarga aquelas quedas de energia então esse tipo de motor ele é bem interessante sobre isso temos eles na questão na tensão de 110 ou 220 você poderá escolher e ele é bem resistente na sua questão de paca eletrônica para aguentar a o trabalho é ou seja os picos de energia nosso país nós sofremos bastante sobre isso a questão da frequência dele é uma frequência padrão que 50 60 gigahertz né então auto configurável o maravilhoso é isso o fusível dele é de 10 amperes as condições de temperatura dele de operação é de 50 graus centígrados e a ele a potência dele é até um barra 2 cv ou seja cavalos de potência bem interessante é um motor muito forte aquele motor pessoal esse motor que vai ser bem interessante para aqueles portões empenado por exemplo sabemos que é uma grande realidade realidade em nosso país encontramos portões empenados portões travando portão que não estão naquele padrão né que é que exigido por o fabricante mas ele é um motor muito forte mas se você tem aquele problema com os portões de cliente travando enganchando empenado esse motor vai dar conta mais o recomendável é você o cliente ele consertar aquele portão porque por mais que o motor consiga é abrir ou fechar ele poderá ter uma vida útil reduzida então para o seu motor ele tem uma vida útil mais extensa é bom que você faça a manutenção no seu portão e não deixe ele enganchando entendeu essa questão também desse é esse motor de portão tem muitas configurações vocês é o seguinte a controle perfeito muitos me perguntam na questão de controles quantos controles eu posso estar colocando nesse motor de portão esse motor de portão eu posso estar colocando é oitocentos botões é muito botão pessoal é muito botão difícil você hoje em dia você habilitar oitocentos botões oitocentos botões são esse aqui um dois três quatro cada um é um botão então se você habilitar todos os quatro nesse motor de portão vão ser quatro botões um dois três quatro então oitocentos botões é muita coisa então a memória dele é bem interessante pessoal como eu falei pra vocês a questão da fonte auxiliar ele tem uma fonte que é pra você também conectar acessórios nesse motor foto célula receptora outros acessórios placa wi-fi você poderá tudo está colocando nesse carinha aqui porque ele também ele tem uma fonte o que você poderá alimentar esses equipamentos sendo que a amperagem dela é 300 miliamperes é menos de um ampere mas é o suficiente para estar funcionando perfeitamente esse aparelho então a questão de saída auxiliares né esse carinha também pessoal ele tem vamos mostrar pra vocês aqui agora aqui a placa eletrônica dele como vocês podem ver é bem interessante ele tem duas pgm esse motor em que você poderá acender uma lâmpada você poderá tá abrindo a trava de garagem ali da sua casa tudo pelo motor no caso você pode habilitar um com um botão desse para abrir e fechar o seu portão você poderá tá habilitando esse outro botão para abrir a fechadura eletrônica aí do seu portão social isso mesmo você poderá tá abrindo o portão social diretamente com o mesmo controle do seu motor de portão mas sendo que você tem que colocar uma fonte extra para que não danifique o produto porque a amperagem dele dessa placa não é o suficiente para você fazer um destravamento de uma fechadura eletrônica então o que acontece você tem que colocar um relé ou uma fechadura ou seja um uma fonte individual não pega energia diretamente do da placa eletrônica para alimentar uma fechadura porque poderá danificar o produto então é uma função bem interessante essa pgm que você poderá até ligar uma lâmpada como você quiser vamos lá pessoal então essa é uma saída bem interessante a entrada de sensor de bateria ele tem também na entrada um da na a entrada de botoeira esse motor pessoal é bem interessante também uma coisa que me chama atenção sobre a questão de botoeira que fica aqui ele tem a opção de botoeira a botoeira simples ea botoeira é dupla chama chamamos de dupla o que acontece ele tem uma botão um módulo de botoeira que você poderá programar ela somente para fechar o portão se dá um toque só para fechar ou só para abrir ou abrir fechar você poderá tá configurando sendo que ela padrão de fábrica ela vem um lado para só abrir e outro só para fechar isso é interessante para questões de condomínio entendeu para o pessoal que só tem de fechar um portão ou restrições você poderá colocar um controle de acesso para tá fazendo essas configurações então pessoal é bem interessante mesmo as entradas de sensor tem também e as dimensões deles pessoal é dimensão dele aqui é bem interessante a da questão do acabamento é bem maleável você trabalhar com esse tipo de motor porque é um motor extremamente agradável vamos mostrar também todas as configurações dessa placa eletrônica desse motor de portão tudo como você deverá trabalhar com ela é de forma perfeita sobre a questões de sobrecarga de energia se voltou como eu falei para vocês tem que colocar aterramento para que ele funciona adequadamente pessoal vocês têm que colocar a aterramento nesses motores de portão caso contrário você vão vão ter uma inúmeras dores de cabeça então sempre colocar a aterramento nos motores de portão vocês podem ver que aqui ó tem um espinho neutro terra e fase sendo que aqui o motor de portão também tem um aterramento você poderá tá ligando aqui isso é bem interessante para enviar para evitar ondas magnéticas referente ao motor de portão que possam prejudicar no funcionamento desse motor sabemos que a antena dele é interna e a onda magnética poderá prejudicar no funcionamento da da antena então vamos colocar a aterramento aí quando necessário colocar também na placa eletrônica você poderá usar o mesmo aterramento para os dois você pode colocar uma haste ali naquele determinado local e você fazer a ligação do seu motor de portão então pessoal é isso aí